Olá amigos, hoje eu quero mostrar algo diferente para vocês. Eu quero mostrar esse Catecismo Romano, versão fiel da edição autêntica de 1566. Isso aqui é uma publicação de 1951, mas isso aqui foi feito uma nova tiragem dessa edição. Foi feito aqui uma nova tiragem. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre esse livro, mas eu tinha apenas um xerox. Agora eu estou aqui com o próprio livro mesmo, uma nova tiragem. Eu quero mostrar uma parte aqui para vocês. Tem muitos pontos interessantes, mas eu quero destacar aqui uma parte para vocês, só para você ter noção do que se trata. Aqui perto da página 440, nós temos aqui algumas férulas. Uma dessas é essa aqui, na página 440, diz aqui, é um Catecismo Romano, aí fala aqui por que a Igreja Católica escolheu o domingo no lugar do sábado. Olha só o que diz ali. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Olha que interessante. Aqui eles estão afirmando que quem fez a mudança foi a Igreja Católica. Quem fez a mudança do sábado para o domingo foi a Igreja Católica. Estão assumindo isso? Às vezes, algumas pessoas dizem que, não, eu sei quem fez, foi o próprio Cristo, foi não sei quem, foi não sei mais. Não, a própria Igreja Católica assume que foi ela quem fez. No livro Ciência e Religião, no volume 2, é um ensaio de apologia do catolicismo. Apologia é defesa, né? Então, nesse livro aqui, Defesa do Catolicismo, explicando sobre muitas das crenças dos católicos, na página 14, na página 14, nós temos aqui um apêndice aqui, uma nota de rodapé, aliás. Olha só que nota. Olha só o que diz aqui. Você pode dar uma pausa se houver necessidade, mas olha só que coisa mais interessante. O que está escrito aqui? Vou começar aqui. Depois dos textos, ele diz assim, ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes, se devessem eles justificar pelas escrituras toda a sua doutrina. Olha só. Então, quer dizer, seria algo ridículo se eles tivessem que justificar tudo pela Bíblia. Daí, dá um exemplo aqui. Haja vista o só caso da santificação do domínio. Quer dizer, um só caso já é suficiente para derrubar essa tese dos protestantes. Por quê? Porque eles não observam o domínio. Aí diz aqui, se nos ativermos somente as escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado. Claramente, aqui a igreja católica assumindo que pela Bíblia só pode ser o sábado. Tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Não existe lugar da Bíblia. Fala sobre isso aí. Logo, repitamos com os adventistas do sétimo dia. Até a igreja católica sabe que os únicos que são coerentes com a Bíblia são os adventistas do sétimo dia. Se os protestantes se fiam só nas escrituras, reconhecem que santifiquem o sábado. Se eles se baseiam só na Bíblia, então eles devem santificar o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da igreja católica romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem essa igreja. É verdade. A lógica católica aqui está totalmente correta. Mas quem quiser obedecer a Bíblia tem que guardar o sábado. Agora, se você guarda o domingo, é porque você, no fundo, você é um católico. Anote aí.